Diz que na corte a Leal já chegou Moré que contente só pode chorar Que o senhor com tristeza o chicote guardar Moré que contente só pode chorar Que o senhor com tristeza o chicote guardar Dança, dança gente Toca ouro congo pra nego rodar Escravo também quer discussão Só escravo quer falar Diz que branco vai destruir O negro do Brasil O negro do Brasil Dança, dança gente Toca ouro congo pra nego rodar Diz que branco vai destruir O negro do Brasil O negro do Brasil O negro do Brasil O negro do Brasil